Meia tonelada de maconha é apreendida aqui em Curitiba, quatro homens foram presos. Com eles, os policiais encontraram inclusive um fuzil. Confira. Com os traficantes, a Rony apreendeu até este fuzil. A arma de grosso calibre estava em uma das casas dos acusados. Quatro homens foram presos com grande quantidade de maconha. A ação policial aconteceu entre a tarde e a noite de ontem em três bairros de Curitiba. Os policiais militares da Rony passavam pelo bairro Novo Mundo. Era perto das duas horas da tarde. Eles, em uma das ruas, observaram este carro. É um veículo HB20. E assim que os policiais checaram a placa, descobriram que este carro é alugado de uma locadora de veículos. Ou seja, o traficante de drogas estava usando o automóvel para comercializar os entorpecentes. E foi graças à abordagem. A este carro, que os policiais apreenderam 410 quilos de maconha. Segundo a Rony, dois suspeitos tentaram subornar os policiais. Estávamos patrulhando pelo bairro Novo Mundo e avistamos um veículo. Acabei vindo de parar na via com o indivíduo no interior. Acabamos realizando a abordagem e, na busca do veículo, acabamos localizando 3 quilos de maconha. No momento em que foi dada voz de prisão a este indivíduo, ele acabou oferecendo à equipe mais droga em troca de sua liberdade. Ele foi perguntando onde haveria e ele acabou indicando o bairro do Tatuquara. Ficamos até o bairro do Tatuquara e, em uma residência lá, acabamos fazendo a apreensão de um fuzil e mais 50 quilos de maconha. Este indivíduo que se encontrou nessa casa no Tatuquara, também acabou oferecendo, em troca de sua liberdade, mais entorpecentes. Dizendo que haveria mais dois locais onde haveria maconha. Então, deslocamos até a Vila Nossa Senhora da Luz, localizamos mais 5 quilos de maconha nesta vila. E depois retornamos ao bairro Tatuquara, onde foi localizado aproximadamente uns 360 quilos de maconha. A droga apreendida e os quatro acusados foram levados à central de flagrantes no centro de Curitiba.